Se você quer começar um negócio próprio, mas ainda não sabe como escolher um nome de destaque para a sua marca, fica comigo até o fim do vídeo que hoje eu vou compartilhar com você uma ferramenta gratuita que vai te ajudar na hora da escolha. Eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia há mais de 25 anos. Eu quero aqui agradecer de coração o apoio que estou recebendo no canal. Cada like, cada comentário, cada inscrição me ajuda muito mesmo, ok? Uma das principais dúvidas de quem está começando o negócio, seja ele online ou físico, é o nome que vai escolher para a sua empresa. O nome precisa ser muito bem pensado, porque ele é a identidade da sua marca. É o nome que vai traduzir o que você vende e também criar empatia com seus clientes. Além disso, a marca é responsável por transmitir autoridade e relevância dentro do seu nicho de produto ou de serviço. Parece algo super complexo, né? Mas pode ficar tranquilo. Que é a Nuvemshop, plataforma de e-commerce, que é minha parceira, sempre comento com vocês aqui no canal. Ela criou uma ferramenta totalmente gratuita, gente, que vai ajudar você a escolher o nome da sua empresa. É muito bacana. Lembrando que se você quiser criar a sua própria loja virtual, você ganha um desconto exclusivo de 25% na primeira mensalidade da Nuvem, para qualquer um dos planos, belezinha? O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Com o gerador de nome de empresas da Nuvemshop, você vai encontrar em segundos e de forma automática várias sugestões de nomes para a sua loja, baseadas nas informações sobre o seu negócio. É super fácil, tá? Vamos agora para a tela do meu computador, que eu quero ensinar você o passo a passo. E eu tenho certeza que você vai começar o seu negócio hoje mesmo. Então, bora lá! Vamos lá, galera! Então, estou aqui na telinha já do gerador de nomes para empresas, tá? Você vai selecionar a categoria adequada ao seu segmento e inserir uma palavra-chave. E aí você vai ver ali diversas ideias de nomes incríveis. Então, eu tenho aqui quatro segmentos principais, né? E além desses quatro, você tem aqui uma relação com outros 16 itens aqui, para você poder escolher o que esteja mais próximo do seu segmento, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, arquitetura e construção, artesanato e decoração, beleza e cosmético, roupas e acessórios. Ah, digamos que eu tenha ali, né? Estou com a ideia de fazer uma loja sobre artesanato e decoração. Então, eu posso vir aqui, ó, selecionar esse segmento. E aí eu vou clicar aqui em próximo, tá? Caso não esteja nenhum desses quatro itens aqui, você pode vir aqui também nessa relação e selecionar o item que esteja mais próximo aqui do que você vai fazer, tá vendo? Por exemplo, educação. Selecionei educação e ele desmarcou aqui, tá? Então, vamos deixar aqui arte e decoração nesse exemplo. E aqui embaixo você tem um botãozinho, ó, próximo passo. Então, vamos clicar aqui. Próximo passo. Qual a palavra que não pode faltar aqui? Poxa, então eu vou colocar aqui artes, né? Nesse nosso caso aqui. Mas aí você pode ver a palavra-chave que você quer utilizar aqui, tá bom? Seria para poder fazer essa combinação. Então, eu vou usar aqui a palavra artes. Deixar aqui artes. E vou clicar no botãozinho aqui, criar combinações. Aqui ele já vai te dar uma série de combinações que você pode estar utilizando aqui para o nome da sua marca, tá? Eu vou deixar já uma dica bem bacana também. Caso você encontre aqui um nome bem legal, Eu vou deixar uma dica que você pode utilizar que vai fazer também muita diferença para você aí. Mas antes disso, eu quero, né? Já pedi para você, se você está curtindo esse vídeo, já deixa esse like aí, porque ajuda bastante aqui no nosso conteúdo, tá? Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é bacana. E aí ele vai divulgar esse material para outras pessoas que também estejam precisando dessa ajuda aqui, beleza? E se você não está inscrito ainda no canal, eu convido você para se inscrever aqui no nosso canal. Dá essa força para nós. Nós estamos tentando aí, com certeza nós vamos chegar aí aos 10 mil inscritos. E você faz parte dessa conquista aqui do canal, belezinha? Então vamos lá. Então eu tenho aqui alguns nomes, por exemplo, Made Artes, Art School, né? Então você vem aqui selecionando, tá vendo? Dando uma olhadinha na listagem, né? Vamos ver aqui outros nomes. Deixa eu ver aqui um pouco mais em cima. Ah, tem mais aqui em cima. Então, Made Artes, Art School. Então você vai vendo nessa relação o que fica mais legal para você aí. Tá vendo? Rosa Artes, Artes Box, Livre Artes. Você vai vendo aqui. Ele vai te mostrar várias opções. Oficial Arts, Arts Collect. Olha que bacana. Ah, eu quero ver mais 20 inscritos aqui. Então você vem e clica aqui, tem mais 20. Ele vai te mostrar outros nomes aqui também. Ó, Decora Artes, Artes Nova, Artes Beautiful, Feito à Mão Artes. Então você tem aqui várias ideias, né? Para você poder estar fazendo esse registro aí, no caso, né? Da tua marca, montando já a tua marca aí, entendeu? O que você pode fazer aqui também? Por exemplo, aí encontrei um nome que eu gostei aqui. Ah, por exemplo, isso aqui, ó. Artes Nova. Poxa, então poderia ser Artes Nova o nome da minha loja. Artesnova.com.br. Aí, se você quiser, né? Aí, é algo que eu faria, assim, encontrei um nome bacana para eu poder já criar a minha marca aqui, né? Então eu vou vir aqui no registro BR. E aí você já pode fazer uma consulta aqui já desse nome. Por exemplo, Artes Nova.com.br. Vamos verificar se tem algum domínio registrado com esse nome? Vamos ver. Aí que legal. Artesnova.com.br. Ele está disponível para registro. Então aqui você já criou o nome da sua marca, da sua loja. Já veio no registro BR. Já fez a consulta e já viu que ele já está disponível aqui. Pô, bacana. Eu já posso vir aqui e já registrar esse nome para poder utilizar ele na minha loja, tá? Pode acontecer de você pegar algum nome dessa relação aqui que já esteja registrado. Vamos tentar fazer uma outra consulta, ó. Shine Arts. Vamos ver esse aqui. Shine Arts. Vamos pôr aqui. Shine Arts. Vamos ver. Legal também, ó. Está disponível para registro. Olha que bacana, hein? Tá vendo? Já vai uma ideia aí para você. Essa dica aí para você poder já pegar. Pink Arts. Store Arts. Ó, um nome legal também, ó. Store Arts. Vamos ver aqui. Fazer uma última consulta, né? Só para a gente poder... Vamos ver aqui. Store. This aqui é bem comum. Vamos ver. Também está disponível. Olha aí. Já três ensaios para você que já trabalha com o artesanato, tá? Então, tentei pegar algum nome que já tivesse já registrado, mas até então, Decor Arts. Vamos ver esse aqui. O último, tá? Decor Arts. Vamos fazer aqui o teste. Vamos lá ver. Decor. Decor Arts. Ah, esse aqui já está registrado. Está vendo? Decor não está disponível para registro. Então, se eu quisesse criar com esse nome, eu já não criaria. Por quê? Porque esse nome já... Ele não está disponível para registrar. Aí não adianta ainda eu criar todo o nome aqui. Depois eu vou vir fazer o .com.br e o nome está registrado. Então, segue a dica aí. Está fazendo a consulta aqui do nome da empresa, bonitinho? Abre o registro BR numa outra aba, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você. E aí você já faz essa consulta aqui para você ver, né? Poxa vida, eu estou pegando um nome, mas esse nome também precisa estar liberado para eu poder utilizar. Concorda? Que nem no caso aqui do Store Arts. Esse aqui ficou legal. Esse nome aqui, ó. Vamos só voltar. Store Arts. Aqui. Aí. Beleza. Está disponível para registrar aqui. Então, você pode já... Poderia já estar utilizando esse nome. Feito isso, aí você pode aqui já criar a sua conta já da Nuvem Shop. E com isso, né? Eu já vou dar uma dica para você também. Eu falei que ia dar uma dica nesse vídeo aqui. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link que vai dar direito para você ter 25% de desconto, tá? 25% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano da Nuvem Shop, tá? Você pode escolher qualquer plano. Criando a tua loja com o meu link de parceiro que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai ter aí 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. Beleza? Isso vai ajudar bastante aí o teu negócio. Então, você viu a criação aqui dos nomes. Você tem várias opções que você pode estar escolhendo para estar utilizando aí na sua marca. Agora é só você escolher o nome que mais combina com a sua marca e com você. E você não precisa ter uma loja virtual no meu shopping para poder usar esse gerador de nome, sabia? A Nuvem, ela criou essa ferramenta para potencializar e motivar todas as pessoas empreendedoras que querem transformar sonhos em histórias que transcendam. Então, por isso, aproveite ao máximo essa ferramenta. Se você curtiu esse vídeo, deixa esse like aqui que ajuda bastante aqui no nosso conteúdo. E eu convido você para se inscrever aqui no nosso canal, porque eu coloco vídeo como esse aqui de qualidade toda semana aqui para ajudar o seu negócio a crescer, para ajudar você aí também, ok? Você quer aprender? Eu quero aprender. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho